Nós vamos ver um colecionador que pegou uma Alp Desert Hydra Souvenir e decidiu fazer algo muito louco nela. E bom, essa é uma WP de 15 mil reais. Ele poderia ter feito com uma não souvenir, que custaria 5 mil reais a menos, mas por algum motivo esse colecionador decidiu comprar uma Alp Desert Hydra Souvenir Factory New como essa, raspar os 4 adesivos dourados para fazer um novo craft utilizando alguns adesivos duvidáveis, digamos assim. Mas vocês já vão entender o porquê de eu dizer isso, tá? Bom, basicamente foi esse colecionador americano que fez essa doideira aqui. A gente vai ver já já um novo craft aí que eu achei inusitado. E ele se diz aqui um colecionador de Winged Defused. É basicamente esse sticker aqui que a gente encontra no inventário dele. E ele vai ter alguns desse adesivo também aplicados em skins. Basicamente esse é um adesivo super raro, ele existe em uma quantidade muito baixa, por isso ele acabou ficando caro, mas ele não é o adesivo mais bonito do CS, nem perto, né? Mas hoje em dia existem colecionadores para tudo no CS, literalmente. Então esse é um colecionador que coleta aí esses adesivos e crafts. E já já a gente vai entrar em detalhes aí sobre o valor total do inventário dele, quanto custa esse adesivo que ele coleciona, né? Mas basicamente o que esse colecionador fez dois dias atrás eu achei doideira. Percebam aqui no histórico. A Alp Desert Hydra Factory, na verdade uma souvenir, foi parar no inventário dele. Pelo Inspect Link que eu puxei ali, a AWP era desse jeito, né? A gente pode até confirmar, olhando o float dela agora e depois 0.038. E tinha aí adesivos da Gambit Navi dourados, né? Os adesivos que vêm colados na Desert Hydra souvenir. Mas ele decidiu aplicar quatro adesivos que são esses aí. Winged Defuser de mais ou menos 3 mil reais. Ele aplicou ainda um Harp of War holográfico, um adesivo que custa 5 mil reais. Esse King of the Field, que é basicamente a mesma história do Winged Defuser. Ele custa 4 mil reais. E ele ainda aplicou o famoso Howling Down. E ele ainda aplicou o que é isso, né? E basicamente foi isso aqui que ele criou, esse foi o craft, a gente vai calcular aí o valor total, mas assim, na minha opinião, que maluquice que esse cara tava pensando pra craftar isso daqui, cara Eu precisava analisar isso daqui de perto e reagir a essa skin, eu não tinha nem olhado o crafting game, só umas prints aí que eu vi no Twitter E tipo, tem que confessar que olhando as prints aí, as screenshots que eu vi no Twitter, elas estavam legais e tals, mas analisando a skin em game, assim, em primeira pessoa aqui e tals, eu vou ter que dizer bem a realidade, tá? Eu não gostei, pelo menos, sei lá, sem inspecionar a WP aqui, me parece meio que uma confusão Então, é claro que quem entende a raridade desses adesivos, e já já a gente vai entrar em detalhes aí a respeito da quantidade de cada um desses soltos Vai entender que se trata de um item colecionável, de um craft, talvez considerado lendário pros dias de hoje Ele gastou aproximadamente 18 mil reais com os adesivos, mais os 15 mil da AWP Então assim, não ficou nada barato, um craft de 33 mil reais, levando em conta a skin e os 4 stickers Agora, pelo que eu vi aqui, esse colecionador realmente tem uma coleção de skins E ele tem mais desse adesivo aqui, o Wingage Diffuser, tá? Então, ó, ele tem nessa página aqui, até grafite, mano, o cara é obcecado por esse sticker, tá? Se a gente olhar aqui no inventário dele Praticamente todas as skins que eu procurei aqui, ó, possuem 4 desse Wingage Diffuser aplicado Galera, cada um desse adesivo custa 3 mil reais Olha a quantidade de skins Vamos olhar só as com 4 adesivos, tá? Que custaria 12 mil reais pra colar esses stickers Mano, ele tem uma infinidade dessas skins Obviamente que não vale 100% do sticker, se ele for vender pra alguém, não vale nem perto de 50% Na minha opinião, assim, não é um sticker tão desejado, assim, que você vai pagar um overpay tão grande Quanto um Titan holográfico aplicado em uma boa skin Mas existem esses nichos aí, né? De colecionadores que querem skins raras Então a gente tem os nichos hoje em dia de skins top 1 float Aparentemente esse colecionador tem algumas skins que são top 2 float Eu tô me lembrando agora, eu acho que eu já vi esse inventário ano passado Que ele tem essa coleção das skins Neo Noir Tem aí 4 Wingage Diffuser E esses itens geralmente andam juntos Eu acho que eu já tinha visto ou no inventário dele mesmo ou outro colecionador ano passado Eu acho que não é um nicho pra mim Mas, assim, a gente tem que respeitar Se alguns desses crafts aí, ele que fez, ele gastou uma nota aplicando esse adesivo E o objetivo dele é deixar esse sticker cada vez mais raro, né? Então, ó, hoje existem apenas 51 desse Wingage Diffuser Que podem ser rastreados em inventários públicos Pra vocês terem noção, ele é mais raro que o Titan holográfico, tá? É um sticker que tem 57 no mundo o Titan holográfico de 414 E o Wingage Diffuser tem menos Aquele Harp of War tem apenas 72 O King of the Field apenas 64 E o Howling Down, que é aquele sticker contra a banca que a gente conhece, né? 150 unidades Esses stickers, eles são raros porque eles são muito antigos, tá? Além disso, esses 4 stickers são os stickers descontinuados do CS O Howling Down, como a gente sabe, né? Um sticker contra a banca, os outros foram descontinuados também E, bom, galera, por esses stickers terem sido descontinuados, né? Uma história bem parecida com a Howling A Valve, basicamente, dando notícia aí de copyright Olha o que acontece com os preços, cara Esse sticker aqui no passado, ele custava cerca de 50 reais na própria Steam aqui Até 2018, 2019, você comprava abaixo de 100 reais E olha que valorização, cara Pra agora mais de 4 mil Outra coisa, eu fiquei mais curioso Eu pesquisei quantos crafts com 4X Wingage Diffuser aconteceram aí já no mundo E apenas 17, cara Esse sticker é realmente muito raro, galera E esse colecionador que craftou, né? A Alp Desert Harder Ele tem, basicamente, metade das skins Com 4 Wingage Diffuser aí do mundo inteiro, mano Estão no inventário dele elas Absurdo Tipo, realmente, ele é o maior colecionador do mundo Quando o assunto é esse adesivo aí aplicado nessas skins Bom, achei interessante a coleção dele Não tanto o Craft Mas é isso aí Me diga aí nos comentários Se você acha que valeu a pena os stickers que ele colou na Alp Desert Harder A gente se vê no próximo Um abraço Falou Falou